Música Oi gente, tudo bom com vocês? Oi gente, tudo bom com vocês? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo do VEDA Vídeos todos os dias no mês de dezembro E hoje é mais um Pergunte ao casal Vai! Primeira pergunta, Luísa Medeiros Um beijo, Luísa Beijo Você te pretende fazer alguma viagem para o exterior? Eu mando bem Nossa senhora Olha, Zed, eu tô contando os dias Hashtag Família Celo na Disney Comprar tudo! A gente quer muito pra Disney, galera Vamos ver se Deus vai permitir Vai ter novidade aí Aguarde aí Aguarde, a gente quer muito pra Disney Então em breve muitos vlogs aí na Disney Se Deus quiser Tainá Figueiredo Figueiredo Beijão, Tainá Beijo Vocês são daqueles casais que sentam e conversam antes de começar um abrigo? Ou dos entendimentos? Não, tem que ser verdadeiro Eu já saio gritando Como assim? É mentira! Eu não sento com você Quando alguma coisa tá me incomodando, eu converso Quando tá muito Depois que já brigamos várias vezes Cara de pau da sua parte Gente A gente deixa acumular, tá ligado? Nós não somos esse casal civilizado De vez em quando É porque tipo assim Eu sou um cara mais tranquilo A Paola já é aquela mulher que sai Eu sou virada no samurai A Paola sai gritando, tá ligado? Eu sou zero de paciência Tolerância, ó Mas agora ela tá melhorando um pouquinho Ultimamente Merece até uma toca Toca essa A Paola odeia quando eu beijo ela assim, ó Cara, odeio o bico duro O bico duro Eu gosto de um pouquinho a mole Vai, uma toca decente Não, assim não Vai Ah, toca fofa A gente até conversa, mas demora A gente só conversa quando já tá no limite É isso aí Tá ligado? Já brigamos várias vezes E a Tainá Figueiredo, ela comenta em tudo que eu posto no Facebook Então um beijão especial pra você Que sempre comenta nas nossas postagens Eloá Prum Mucena Caraca Que nomão, hein? Nomão de doutora Quando tu aprendeu a escrever Foi difícil pra tu, né? Doutora Eloá, tá ligado? Escrever teu nome Vai lá, pergunta Beijo para você Beijo Vocês têm um sonho que vocês estão perto a realizar? Meu sonho é ser pai e ter um carro Caraca Gente, por isso que a gente casou Porque a gente tem os mesmos Eu quero ter um carrito Que eu não aguento mais de andar de Uber Depois de nove meses você vê o resultado E ela não tá grávida Para de perguntar Não estou Não está Quando ela tiver a gente vai falar Relaxa Eu quero muito ter um carro Que a gente não aguenta mais pagar Uber Toda hora Uber Vai pro shopping Com o pé de Uber A gente já conhece todos os Uber aqui de Caxias Pra que você não usava Vamos lá Nossa pergunta Daniele Moura Um beijo, Dani Beijo Olha a intimidade Dani Dani, tá ligado? É a intimidade O que vocês gostariam de ganhar de Natal de um fã? Eu quero boné e tênis Eu gosto de... Gente, eu gosto de perfume Eu gosto de make Mas a gente Como é que eles vão mandar Se a gente não tem uma caixa postal? Olha, só tá perguntando Tô falando que a gente Podia criar uma caixa postal Pra uma galera mandar, né? Eu gosto de brincos Da moda Perfume e make Maquiagem E eu gosto de boné e tênis Por sinal, tô precisando de um delineador Que eu ainda não achei Eu não tô precisando de boné Porque eu tenho mais de 40 Mas se quiser me dar É sacanagem Eu não tenho nem como deixar o endereço Pra vocês mandarem Porque a gente não tem que... Eu só tô respondendo a pergunta da Dani Mas eu tô muito bem Mas é isso Próxima pergunta Annalice Cunha Qual o nome de vocês? Que nome vocês dariam Para o filho de vocês? Menino ou menina? Menina, nós já temos Sofia Sofia Sem H, sem PH Agora, gente Menino Menino, tá um perrego Eu acho que vocês poderiam ajudar, gente Qual o nome? Comentem aí Eu quero Enzo Nossa, Enzo é muito... Desculpa se vocês têm irmão ou irmã Mas eu não gosto de Enzo Lorenzo, eu acho bom Pensa aí Sofia Antelo Fofa Enzo no vídeo Enzo Enzo Antelo Bota aí Eu até aceito Lorenzo Bota aí Lorenzo ou Enzo Eu acho que... Eu prefiro Lorenzo Ou falem algum nome aí É, deem... Nós estamos em guerra com isso Menina vai ser Sofia Inclusive, se você já se chama Sofia Dê um like nesse vídeo Em homenagem a você Mas menino tá brabo Beleza? Tá Vamos para a próxima Ajuda a gente aí nos comentários Vamos para a próxima P, Vitória P, Vitória É mesmo? P P Não, ah tá Quais são os planos para o ano que vem? Manda beijo Comprar um carro Olha só, gente Comprar um carro primeiro Eu preciso primeiramente Que o país saia da crise Que o negócio tá feio Não, deixa eu falar Você tá falando muito O nosso... Tá sumindo Os nossos planos quando a gente casou Era a primeira coisa É óbvio De todo casal que tem, né Tipo, cabeça é ter a sua casa Certo? Sim Então o primeiro objetivo que a gente conquistou Foi fazer a obra e construir a nossa casa Isso aí O segundo objetivo é, né Ter um filho e ter um carro Por quê? Nós não temos carro Isso Então é ruim ficar andando com um filhinho recém-nascido De Uber, de táxi Então a gente quer muito comprar um carro em 2017 Esperamos conseguir E terminar de ajeitar a nossa casa Que tem muita coisa que tá faltando Tem muita coisa O meu escritório ainda falta botar uma mesa legal Eu tenho que comprar Mas eu quero Vamos lá Mas pra 2017 Não só pra nossa família Mas para todas as famílias Eu desejo Acabar essa crise Um ano repleto de amor De paz Porque nós estamos vivendo numa crise muito grande Não só financeiramente Mas tá faltando muito amor E pra quem não sabe A gente mora no Rio de Janeiro Tá faltando muito amor Para quem acompanha aí as notícias dos jornais O Rio de Janeiro tá tenso Tá em guerra Gente Caxias onde a gente mora Então tem duas semanas direto Tendo problema nas favelas A mãe da Paola já foi assaltada uma vez E a irmã dela já foi assaltada Em menos de um mês É duas vezes a minha irmã Minha sogra Minha mãe A mãe do Fernando Verdade Então tá muito perigoso Então eu desejo Não só pra gente aqui do Rio Mas pra todo mundo Pra todos vocês Um ano abençoado Represso de paz De amor Sabe? De respeito Que essa crise financeira passe Muitas famílias desempregadas Os servidores públicos Não recebendo Salário Sabe? Parcelado Tá uma falta de respeito Muito grande Com a população Toda hora salto Tá brava, galera Então Eu desejo isso Um ano que faz Mas assim Se você Respondendo e pergunta assim O objetivo do casal A gente quer muito comprar um carro Um carro É E quando a gente comprar um carro Nós vamos Nossa, a gente vai fazer um vlog Indo na concessionária Comprando Que a gente vai mostrar Porque vocês são nossa segunda família A gente quer mostrar tudo pra vocês Beleza? Um beijo Um beijo Vamos para a próxima Evelyn Batista Vocês queriam mais um sobrinho ou sobrinha? Então, gente Aí depende da Vênus, né? Não, olha só É que o Luan Ele só pensa na família dele Mas, gente Eu também tenho irmã Irmã dela Tua irmã trabalha de um filho, Carla Pelo amor de Deus Tem um filho É, eles Acho que é só aqui Mas Por quanto tempo a tua irmã já tá Eu quero ter outros meninos Eu tenho o Miguel Meu Guéguel Que eu amo Sou apaixonada por ele Também A Manuela Que é minha boneca de porcelana Ela é a nossa primeira, né? Mas, minha sobrinha Meus sobrinhos de verdade Do meu sangue Eu não tenho, não Ainda Da família da Paula Eu não tenho Tá puxado E quanto tempo a tua irmã Já tá com o Alex? Então, de namoro Foram 14 Nossa De casado tem 7 Verdade Então, tudo tá aí Mas, a gente ainda vai ter Mais sobrinhos Agora, o irmão vai ter Da minha parte E é isso aí Vamos para a próxima E última E última Luan Oi, Luan Bruna Leite Um beijo, Bruna Beijo, Bru Luan, o que você acha De homens usarem rosa? Caraca, é uma pergunta Para finalizar, assim, do nada Eu tenho A cara A Paola Me acha lindo De blusa rosa Ai, eu amo É sério Nossa, que amor, gente Ele fica Eu tenho várias blusas rosas Eu tenho várias A Paola adora Quando eu uso rosa Não, eu acho nada demais Cor é cor Não tem nada a ver Com sexualidade Orientação Opção sexual É só uma cor, gente Que é que tem Ah, eu acho mesmo Então essa pergunta não é para finalizar não Vou apontar mais uma aí Fabiano Freitas Carvalho Fabiano, beijo para você Abraço, cara Primeiro homem Não vou mandar beijo para o homem não Abraço Qual o problema Eu antes de você de beijo Fabiano Vai Beijo Vamos lá Vocês pretendem fazer um livro da vida de casal Não, da vida de vocês Viajei, vamos lá Vocês pretendem fazer um livro da vida de vocês dois? Gente, lá no show de São Paulo me perguntaram isso Perguntaram Para quem é? Vamos responder assim Para quem não sabe Eu vou voltar a falar disso aqui Tudo começou com o canal da minha sobrinha Que está aqui no card Manuela Antello Inclusive já passou de um milhão Tem muitos inscritos novos aí no Vidas de Casal Que não conhecem a Manu A Manu é nossa sobrinha E tudo começou no YouTube com o canal dela Depois de muito tempo do canal dela Que a gente criou o nosso canal Então nós já temos um livro Deixa eu mostrar para vocês É Esse é o livro aqui, ó Motivos para sorrir Meu e da Manu Manuela Antello Esse livro aqui já está à venda Tem até uma partezinha que fala Nossa, fica a mente na chave Mostra aí Aí, já até passou ali Esse livro já está à venda em todo o Brasil E tem uma partezinha que fala da gente É, tem uma partezinha aqui no Vidas de Casal Quem sabe, né? Gente, tudo pode acontecer Pode ter um projeto aí Que alguém queira que venha conversar com a gente A gente escreveu o nosso livro Ai, nosso livro Ai, nosso livro Ai, que meu amor Nossa história é grande Verdade Vocês comprariam o nosso livro? Vocês vão pecar Estasiados com a nossa história Um dia, quem sabe, a gente faz um vídeo contando a nossa história Ai, não, mas é muito grande Acho que é melhor escrever um livro mesmo Vai dar um livro Bom, é nesse clima que a gente termina o vídeo de hoje É, acompanha aí nosso VEDA Nós estamos postando vídeo todos os dias No mês de dezembro Isso aí É, nós estamos em Você que é novo aqui Descobriu o canal através desse vídeo Nosso canal não é disso aqui Isso aqui são vídeos à parte Isso aí Nosso canal a gente filma a nossa vida Nosso dia a dia É Então se inscreva no canal aqui se você não conhecia Clica no gostei se você está apoiando esse projeto Compartilha com seus amigos do Facebook Por favor Tem maior galera que fala Estou viciado nos vídeos do VEDC Estou foco, adoro Mostra para os amigos de vocês Olha, eu estou viciado no canal do seu casal Gente, aqui a gente é como é de verdade Verdade Às vezes estou estressada E se vocês encontrarem a gente na rua Fala com a gente Não fica com vergonha, certo? Um beijo no coração de vocês Até o próximo vídeo que já é amanhã Você está vendo esse vídeo hoje? Amanhã já tem vídeo É certo? Um beijão no coração e... Tchau! Tchau!